Agora é hora da nossa Blitz da Beleza, vamos ver o que a Susaninha e a Sabrina Teixeira aprontaram aí, tirando as dúvidas dos londrinenses sobre os cuidados com os cabelos pelas ruas de Londrina, vamos ver. Oi, oi, bom dia pra você aí de casa, bom dia a Pathy que tá aí no estúdio, olha onde eu tô de novo, aqui no calçadão na nossa Blitz da Beleza. Eu e a Sá vamos sair fazendo perguntas pra mulherada hoje, o que que elas têm de dúvidas sobre os cabelos, não é mesmo Sá? Isso aí, bom dia pessoal, bom dia Pathy, vamos ver quais são as dúvidas das mulheres hoje por aqui. Vamos lá. A gente tá aqui tirando dúvidas sobre cuidados com os cabelos, a Sabrina é cabeleireira, ela sempre tá na Tarobá junto com a gente, e hoje ela tá tirando dúvidas, você tem alguma pergunta sobre cuidados com o seu cabelo? Eu acho que é mais no caso de caspa, assim, dá bastante caspa, sabe? Eu tenho bastante problema com isso. Como tratar com a caspa? Legal a pergunta. Primeira coisa, você sempre usa ele presinho desse jeito? Na maioria tempo sim. Ele, você prende ele úmido? Não, eu espero secar, sempre deixo secar. Você passa algum creminho, algum gel pra manter ele presinho, né? Pode ser isso que vem agravando a caspa. Por quê? Porque daí o teu cabelo não respira, ele fica preso muito forte, e aí esse creme que você passa, ou gel, pra deixar ele bem presinho, pode acumular ali resíduos no seu couro cabeludo. Então, o ideal é você lavar o cabelo, um dia sim, um dia não, e usar um shampoo uma vez por semana, um anti-resíduo, que vai limpar bem, purificar bem o teu cabelo, tirar todo esse resíduo de creme que você usa pra tratar a caspa, e usar um anti-caspa convencional aí, no dia a dia, lavando. Mas, normalmente, quando usa o cabelo muito preso, e passa essa quantidade de creme, é resíduo do creme. Entendi. Você passa creme ou você passa gel? Passa o creme. É o ideal, Sá, passar creme ou passar o gel? Mil vezes melhor passar o creme do que o gel, porque o gel, ele agride muito o cabelo. O creme, por si só, ele vai automaticamente dar uma tratadinha junto. Então, bem melhor passar o creme do que o gel. Tá ressecado o seu cabelo? Sá, qual dica você dá pra ela, então, que o cabelo tá ressecado? Agora, no verão, acho que é mais difícil ainda, né? É. Deixa eu pegar no seu cabelinho. Ah, ele é bem fininho, né? Mas, ó, ele... Eu passei fixador mesmo. Ele é fininho, então, assim, agora, como é uma época muito quente, muito calor, né? A gente transpira muito, o ideal é você fazer uma hidratação duas vezes por semana, pra repor a umidade do fio. Então, compra uma máscara de hidratação, vem escrito no rótulo dela lá, hidratação, aí você usa duas vezes por semana, pra repor a umidade do fio, porque como tá muito quente, o nosso cabelo também vai perdendo a umidade, né? Então, assim, o ideal é uma máscara de hidratação duas vezes por semana. Olá, boa tarde, tudo bem? A gente é da TV Tarobá, ela é cabeleireira, tá sempre no nosso programa Tarobacidade, e a gente tá tirando dúvidas sobre cuidados com os cabelos. A gente viu que o seu cabelo é mais comprido do que, geralmente, dos homens. Você tem cuidados com o seu cabelo? Você tem alguma dúvida pra tirar com ela? A cada sete dias, acho que quatro dias eu tô usando o boné. Você tem alguma dica pra dar pra ele, Sá? Seu cabelo parece ser bem gostoso, bem macio, bem brilhoso, ó. Ele tem um cabelo bem saudável, porque o cabelo cacheado, ele tende a ser um cabelo mais ressecado. No seu caso, ele é um cabelo muito saudável, muito brilhoso, dá pra ver de longe. Porém, o boné é um agravante, principalmente nesse calor que a gente tá. Porque a gente transpira, abafa, e isso pode causar queda, seborréia, caspa. Então, o ideal era mesmo assim, ah, eu saí de boné um pouquinho, uma hora que tá um ventinho, tira um pouquinho o boné pra dar uma respirada, uma refrescada e coloca de novo. Porque isso aí é uma casinha para fungos que agridem bastante o couro cabeludo. E você, por você ser homem, você disse que você toma bastante cuidado com o seu cabelo. O que você faz? Você só lava com shampoo, com sabonete mesmo, qualquer shampoo? Ou você tem o cuidado de fazer uma hidratação, passar um condicionador? Eu sempre ando hidratando muito o meu cabelo, eu sou bem vaidoso em questão do cabelo. Eu sempre, eu lavo ele todos os dias, eu faço hidrataçãozinha em casa, às vezes, todo final de semana, eu hidrato bastante com creme, ou alguma receita da internet, alguma coisa. Que bacana, né, Sá? Ver os homens também cuidando dos cabelos, isso é uma novidade, né? Não, e dá pra ver, é visível. Porque a hora que eu bati o olho no cabelo dele, eu já vi que é um cabelo extremamente saudável, a ponta do cabelo dele não tem ponta dupla, gente, vocês não estão entendendo. Então, tá vendo como é importante cuidar do cabelo mulherado, ó, segue o exemplo dele. Vamos hidratar o cabelo, Eomarada, cuidado com o boné, hein? Oi, boa tarde, a gente tá aqui hoje no Calçadão com a Sabrina, você já reconheceu ela das telinhas, né? A gente quer saber se você tem alguma dúvida com os cuidados com o seu cabelo. Assim, o cuidado? É, meu cabelo, ele cai muito, né? Tá bem fraquinho. E, assim, eu tenho que fazer um corte, né? Tô esperando agora o final do ano pra eu fazer um corte e eu quero fazer umas luzes. Então, eu tô dando um tempinho pra poder ele ficar mais forte, né? Que ele é frágil. Sá, queda de cabelo e luzes, combina? Dá pra fazer? Olha, é, dá pra fazer, porque as luzes em si, ela não vai agredir e fazer, aumentar a sua queda, tá? Mas aí a gente precisa ver como tá a saúde do fio, porque a queda sua, ela é algo interno. Ela não é externo, a não ser quebra. Ah, passei um produto no meu cabelo, ele deu corte químico e quebrou. A queda é algo que vem ali de pouquinho em pouquinho, deficiência de vitaminas, nutrientes, minerais, né? A gente não se alimenta direito, tá com algum hormônio desregulado. E isso vai enfraquecendo o nosso bulbo capilar e aumentando a queda. Também tem a parte genética, né? Da alopécia, que muita gente vai seguindo ali, a avó tem, a mãe tem e a gente vem com isso também. Então, tem como tratar? Tem. O ideal, suplementação vitamínica, cuidar do cabelinho, cuidar com o que faz, excesso de química, porque daí quando a tintura é depositada no couro cabeludo, ela também pode ajudar a agravar um pouco. Porém, as luzes, ela não entra em contato com o couro cabeludo. Ela sempre fica ali um milímetro, dois, longe da raiz, então é só no comprimento do fio. Então, as luzes, ela não vai agredir, piorar a queda. Ela vai danificar o fio se ele não estiver bom e se o produto que for usado não for bom. Então, assim, luzes e queda pode fazer, desde que o fio do cabelo esteja saudável. E daí, para a sua queda, o ideal é fazer uma suplementação, tomar bastante água, comer direitinho, ver como que está a parte hormonal e cuidar de dentro para fora, porque a queda, ela é interna. Sá, achamos mais uma aqui. Oi, tudo bem? A gente é da Tarobá. Estamos fazendo algumas perguntas, assim, vendo se vocês têm alguma dúvida para tirar sobre cuidados com o cabelo. Você tem alguma dúvida? Tenho sobre o cabelo, o que fazer para não desbotar, para cuidar melhor dele, para não sair a cor. E aí, Sá, o que você diz para ela? Que cabelo lindo, né? O dela. Super comprido, porém, as cores intensas que a gente fala, que é o acobreado, o avermelhado, eles tendem a desbotar muito. Ela pode fazer a coloração hoje e um mês depois, se ela usar uma toalha branca, fica com uma marquinha. O ideal é você usar shampoo, condicionador, máscara específicos para cabelos coloridos. Por quê? Porque a detergência dele vai ser um pouco menor, fazendo com que essa cor não desbote com tanta facilidade. E a chave para ter um cabelo colorido, bonito, é você usar as máscaras matizadoras, né? Do mesmo jeito que as loiras usam as máscaras roxas para manter o loiro bonito, o ruivo e o vermelho têm as máscaras intensificadoras. Olha que legal, eu não sabia, Sá. Sim, é super legal. Então, assim, em vez dela pintar com mais frequência, ela vai pintar só quando a raiz estiver incomodando mesmo, porque no comprimento ela consegue manter esse cabelo brilhoso com uma cor bem bonita, usando essas máscaras intensificadoras. Ô Sá, e se eu quiser pintar o cabelo assim de vermelho como o dela? Eu tenho que descolorir o meu cabelo todo e passar a tinta? Ou existem tintas hoje que a gente pode pintar assim direto no meu, que é castanho? Não. Se o cabelo for natural, sem nenhuma tintura, é só aplicar a coloração direto, né? A gente tem os oxidantes, né? As volumagens que vai intensificar ou amenizar a cor. Aí é só a gente sentar, conversar, escolher a cor certinha e aplicar. Não precisa descolorir. Será, gente, que eu arrisco pintar o cabelo de vermelho assim? Ai, ai, ai. Vou pensar, prometo que vou pensar. Sá, hoje foi legal, hein? Encontramos até um homem com dúvidas sobre cuidados com o cabelo. Você viu que legal? Ele deu um show, né? Porque ele super cuida do cabelo dele. Ele realmente cuida, né? Muito melhor que muita mulher por aí, né? É, a mulherada tá perdendo pros homens, hein, Su? Sá, mais uma Blitz da Beleza. E logo, logo a gente tá nas ruas de novo, tirando a sua dúvida sobre cuidados com os cabelos. E logo, logo a gente tá nas ruas de novo.